Olha! É o Animatronic! É o Funtime Freddy! Olha! É o Gigante TNT! Ah! É uma menina gigante! É um gatinho! Ele olha pra mim! Oi, gatinho! Oi! Gatinho, o Lóquis é bonito! O Lóquis é fortão! É sim! Oi, gatinho! Oi! Oi! Vamos entrar na boca do gatinho? Vamos! Sofia, você colocou uma cabecão do gatinho? Cabecinho batinho? Sim! É só um gatinho! Vai, Sofia! O gatinho entra no gatinho! Vai, Sofia! Entra no gatinho! A mandinha entra no gatinho! A mandinha entra no gatinho com o rabinho de gatinho! Vai dando pulinho na linguinha! Vai, amantinha! Um, dois, três e... Ui! Ui! Eu vou entrar na boca do gatinho! Niki, entra na boca do gatinho! Vamos, vamos! Niki, você também colocou a cabeça de gatinho, né? Sim! Vai, Niki! Dá, faz um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três e... Agora é minha vez! Vou entrar na boca do gatinho dando pulinho! Um, dois, três! Um, dois, três! Ui! Olha, estamos dentro da boca do dadinho! Dadinho! Eu quero sair de dentro do dadinho! Eu também! Vai sair de dentro do gatinho! Sai de dentro do dadinho que eu não gosto de ficar dentro do dadinho! Sai de dentro do dadinho! A gente, a gente saiu de dentro do dadinho, né? Ai! Foi na caixinha de areia! É, foi na caixinha de areia! Esse foi o primeiro come-come, o gatinho! Hoje nós vamos ver vários come-comes! Vamos no outro come-come! Vamos no outro come-come! Vamos! Então, come-come! Um, dois, três! Ó, é uma menina gigante! E aqui tem uma escada! Vamos subir a escada pra entrar na boca da menina gigante? Vamos! Ah não, desce! Todo mundo, desce! Desce! Porque a gente tem que ir contando os pulinhos juntinho, tá bom? Faz filhinha, todo mundo faz filhinha, vem! Amandinha, faz filhinha, filhinha! Aqui! Não! Do meu lado, do meu lado! Vamos pulando juntinho e contando, tá bom? Um! Dois! Três! Quatro! Quatro! Cinco! 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 Seis! 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 Quatro! Oito! Cheguei em primeiro! Não! Eu que tô em primeiro, tá vendo? Não sou eu! Não sou eu! Não, não, não! Não sou eu! Olha, chegamos no topo da menina do bocão! É! Ela tá no dentista! Eu sou o dentista e vou olhar a boquinha dela! Vou usar a minha lanterninha pra ver lá dentro! Ela escova os dentes muito bem! Blanc, você é dentista de gigante? Eu sou dentista do gigante! Mas você é tão pequenininho! Vamos pular dentro do bocão! Vamos! Amandinha! Faz assim, vem cá, Amandinha! Você vai fazer assim! Um, dois, três, escadinha, bocão! Tá bom? Tá bom! Vai, Amandinha! Um, dois, três, escadinha, bocão! Aê! Vai, Sofia! Sua vez! Um, dois, três, escadinha, bocão! Aê! Vai, Niki! Sua vez! Um, dois, três, escadinha, bocão! Sofia tem que fazer direito! O que você tem que fazer assim, ó! Um, dois, três, escadinha, bocão! Vamos agora, vamos agora, vamos escorregar no bocão dela! Vamos no bocão? Vamos! Bocão! Nada, nada dentro da menininha! Olha, agora a gente vai sair de dentro da menininha do bocão Sai, 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 sai Saímos A gente já foi no gatinho do olhão Na menina da escadinha do bocão Vamos ver qual vai ser o outro comilão Vamos Um, dois, três e... Olha, é o Animatronic É o Funtime Freddy Olha, é o Freddy Freddy Vamos entrar de carro na boca do Freddy Freddy, amantinha Você vai pilotar, né amantinha Não, eu não sei pilotar Eu vou entrar então, eu vou pilotar porque eu quero entrar de carro na boca do Freddy Deixa o gato pilotar Vamos entrar na boca do Freddy Freddy Vina! É do outro lado É do outro lado É esse direito É difícil É, não Agora vamos entrar de carro na boca do Freddy Não dá Vamos ter que entrar a pé mesmo na boca do Freddy Olha, gente, a boca dele é cheia de ferro, né? Sim Alô? É aqui Aonde, Nick? É aqui Aonde? Aonde que come a boca dele? Aqui? Aqui A gente foi pra dentro da boca do Freddy É Eu acho que é difícil aqui, né? É o óbvio Vamos em outro come-come A gente já foi no gato A gente já foi na menininha gigante da escada Já foi no Freddy Mechatronics Vamos em outro cabeção comilão Vamos! Vamos! Quem vai ser o próximo comilão? Um, dois, três e... Olha! É o gigante TNT Vai fazer pum-pum. Todo mundo viu? Vai fazer pum-pum. Vamos subir. Vamos fazer pum-pum na perninha dele. Faz pum-pum na perninha dele. Agora ele não tem mais perninha. Eu estou sem cabelo. A Niki ficou sem a cabecinha por causa do cabelinho. A Niki está voando. A gente olha o que aconteceu com a cabecinha da Niki. Ficou lá em cima a cabecinha da Niki desgraçada. Vamos na boca do gigante TNT. Vamos. Pum-pum-pum-pum. Vamos fazer na cabecinha do TNT. Ai, ai, bota, 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 bota. Ai. O gigante TNT me pegou. Todo mundo agora espera um pouquinho, tá bom? Eu quero fazer um teste. Um teste. Vem cá, mantinha. Não encosta no pretinho, tá bom? Nessa coisinha pretinha, tá bom? Nessa passarela pretinha. Porque senão ele puxa, tá bom? Ele come. Tá bom. Agora vamos fazer na cabecinha dele o pupu. Três, dois, um. Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Ô, Niki, me dá pézinho, me dá pézinho, vem. Vai, 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 subi. Amandinha, vem cá e ajuda. Isso, isso. Olha só. Amandinha, você faz na cabecinha, a Sofia faz aqui no bracinho, eu faço no tronco, no tronco, na barriguinha e a Niki faz nas perninhas, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom! Temos que ser rápido pra acabar com o gigante, tá bom? A gente vai fazer ele fazer pulpo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom! Aí vai acabar, porque não vai ter mais TNT, né? É! Um, dois, três e... Já! Vai, 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 vai! Pup, 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 pup! Aí, ele acabou! Olha, acabou o gigante! Agora ele nasceu de novo. Gostei! A gente já foi no gatinho, já foi na menina do bocão da escadinha, a gente já foi no mechatronics, no gigante do TNT, Você que deixa a mãozinha assim. Qual será o outro? Um, dois, três e... Oh, oh! Olha! É o hipopótamo! É o popô! Não é popótamo, não. É hipopótamo! Não, é hipopó-papá. É o popó. Não, é o popó-ta-mo! É o popó! Olha a comida! O popó-ta-mo come comida. Por isso que ele tem um barrigão, né? É! Ele come um montão e fica com barrigão. O popó-ta-mo, popó-ta-mo. Agora eu sei porque o popó-ta-mo tem barrigão. Porque ele comeu os outros popotinhos, né? Os popotinhos. Tadinhos! Tadinhos! Tadinhos do popotinho, né? Do popotinho, popotinho. É o popotinho. Olha o que ele comeu também! Até pessoinha! 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 Hoje nós fomos dentro da boca dos comilões, comilões, comilões. E nos divertimos bastante! Super! Tchau, tchau.